E hoje a gente vai jogar Minecraft Mineração, então já deixe seu like, se inscreve no canal e se embora para o vídeo. E é, hoje a gente vai jogar Minecraft, só que a gente vai ter que minerar sendo escravizado. E bem, a gente tem algumas regras que são, vamos usar comandos, é o que está escrito ali, eu não sei traduzir muito bem do inglês. Ok, a gente também tem, por algum motivo, minha cabeça aqui, e o mapa foi criado pelo Cere Solo, mesmo que tenha uma Lunai aqui. E eu roubei uma picareta de nederita desse moço aqui, que eu não sei como se pega, finge que isso não aconteceu. Então, bora começar o mapa, estou clicando aqui, ok. Mineração, Bucer, e Sol, ok. A gente pode perceber que a gente tem um timer, tem uma loja aqui, que a loja fica atrás de nós. E aqui a gente tem para vender as coisas que ficam, onde a gente vai vender as gemas, e também alguns outros bagulhos aqui. Ah, e também tem aqui, onde a gente vai vender essas outras coisas, que também tem um bloco especial que eu não sei do que é. E bem, como vocês podem perceber aqui na minha lateral, está aparecendo alguns itens, como carvão, pedregulho, diamante, esmeralda, ouro, ferro, dinheiro, que está aí embaixo. Purificado ouro e purificado ferro e rainbow, que é aquele minero estranho lá. E bem, tudo começa clicando aqui na Cobblestone, que a gente vai minerar, e por algum motivo ela tem um pequeno delay. E é, voltou. E olha só, aqui também tem um bagulho dizendo que dá para comprar um minerador que vai minerar para nós. E a gente não vai precisar ser escravizado. Ok, como vocês podem ver, eu já estou com um total de 4 pedras, que a gente vai agora vender para ver quanto de dinheiro a gente vai ganhar. E é, a gente tem 4 dinheiros que não dá para comprar absolutamente nada. Uma picareta custa mil dólares. Ou seja, vamos voltar a minerar. E ok, se passa um tempo considerado e a gente conseguiu um geodo. E ao clicar no geodo, a gente conseguiu um topazio. E que vindo aqui nesse carinha que pega coleta gemas, a gente pode vender para um total de 570 reais. E como vocês podem ver ao meu lado, agora eu estou com 574 reais. Antes eu estava com apenas 4. E se a gente vem vender nossos pedregulhos, a gente provavelmente vai conseguir 603 reais. E a gente tem algumas escolhas a fazer. A primeira escolha, ou comprar um upgrade de carvão, ou comprar um carinha que vai minerar para nós automaticamente. Mas se a gente pegar a mina de carvão, tem um pequeníssimo problema. A nossa picareta de madeira marca que ele só minera pedra. Que no caso é o que a gente está minerando agora. Ou seja, a gente não tem certeza se esse daí vai demorar... A gente não tem certeza se essa picareta vai conseguir quebrar carvão. Ou seja, vale mais a pena comprar um minerador do lado do meu gato mundo. E ok, esse minerador demora um pouquinho para quebrar essa pedra. Como vocês podem ver, demora em torno de 5 segundos. Mas já dá para o gasto. Mesmo se eu vim colocar uma fita no meu mouse, vale mais a pena o meu mouse. Mas eu ainda tenho 500 reais. Ou seja, eu vou comprar uma mina de carvão. E ó, o construtor já está vindo. Colocou uma TNT e vai abrir aqui essa parede. E é, abriu a parede. E ok, a mina de carvão já está feita. E agora a gente pode ver se a nossa picareta consegue quebrar. E é, ela não consegue. E um minerador custa 200 reais. Ou seja, a gente tomou prejuízo. Então, bora voltar a minerar pedra. E ok, conseguimos outro geodo. Que a gente vai conseguir uma safira. Na qual a gente pode vender por um total de 800 reais. E ok, agora falta um total de 120 reais. Para a gente poder comprar a picareta de pedra. Ou a gente pode comprar um minerador enquanto vai minerando o carvão. E ok, enquanto eu fui tomar água, a gente conseguiu dois geodos. Que nos vão dar um jade e o topazo. Na qual o jade custa apenas 471 reais. E a jade custa 570. Na qual, agora já estamos com 1700 reais. E a gente já pode comprar uma picareta de pedra. Mas antes, vamos ver quanto que custa o carvão. Que dá um total de 1785 reais para nós. Que é bem pouca coisa. Agora, no pedregulho, estamos com 1761. E ok, está na mão, compramos a picareta de pedra. E que ela minera carvão e pedra. Ok, então agora a gente vai para a segunda parte que é minerar. Ok, agora eu quero ver quanto que custa apenas um carvão. E o carvão custa o total de apenas 1 real. Que não é muitas coisas. Já que o pedregulho custa 1 real. E o nosso próximo upgrade vai ser a mina de ouro. Que custa 1500 reais. Que está bem barato. E que com essa Jade, mano, foi na pura sorte mesmo. Eu falei Jade, eu ia falar Geodo, eu falei Jade. E bem, nessa cagada, consegui, já estamos com 1247 reais. E o interessante, enquanto eu não estou gravando, sempre dopa um Geodo. E na qual, nessa vez, conseguimos um Rubi. Que é alguma coisa diferente que custa 3782 reais. Ele simplesmente é um dos itens mais raros. Ficando em top 4. Já que o primeiro, que é o Onyx Gem, custa 33819 reais. Que é muito dinheiro. E agora a gente pode fazer dois upgrades. O primeiro, que é comprar uma picareta de ouro. E... Ai. E o segundo, é comprar a próxima mina. Que é a mina de ouro. Que vai ficar nesse lado do carvão. E ok, o construtor já está colocando a pedra. A... Pedra não. TNT aí. Abriu o segundo espaço. E que agora vamos ver quanto que custa o ouro. E que um único ouro, custa um total de 10 reais. E já não... Que não é muito daquelas coisas. Mas já dá pro gasto. E um fato interessante da picareta de ouro, é que na teoria, ela não quebra ouro. Sim, a picareta de ouro não quebra ouro. Mas aqui nesse mapa, tá quebrando. E já dá pra alguma coisa. E então, bora fazer uma timelapse. E ok, se passou um tempo considerável, eu não consegui nenhum geodo. Mas uma coisa que eu percebi, que os geodos estão aqui dentro. E que clicando neles, a gente conseguiu o geodo mais raro. E foi na pura cagada, mano. Ok, a gente também tem os outros geodos. E a gente conseguiu dois de esmeralda. O sap... Eu esqueci o nome. E ok, e vendendo todos. Que é muita grana. Ok, se passou um dia e algumas coisas aconteceram. A primeira coisa é que eu deixei meu computador ligado por cerca de uns 40 minutinhos. E a gente conseguiu um total de 280 ouro. 160 pedras. E 160 carvões. E na última cena, a gente tinha conseguido aquele geodo preto. Que a gente conseguiu um total de 30 mil reais. Na qual, a gente pode estar gastando com algumas coisas. Desde comprando uma picareta de ferro. E também fazendo upgrade na mina pra ir de mina de ferro. E ok, o construtor que vai fazer a próxima parte da mina. Já colocou a TNT. Agora é só esperar a explosiva. E pronto, já estamos indo pra próxima parte. E a picareta de ferro quebra um total de pedra, carvão, ouro e ferro. Apenas os índices que a gente tem até agora. E um ferro bruto dá um total de 20 reais. Que já é bastante coisa. Mas ele pode valer mais. Pois vindo nessa área de upgrades, a gente pode comprar as fornalhas. Que vão ficar nesse lado de cá. Na qual, com o nosso construtor, vai estar quebrando e... A gente conseguiu algumas fornalhas. E que eu não entendi muito bem como funciona. Já que na teoria, leva essa quantidade de tempo. E na minha opinião... Ah, agora apareceu. Já conseguimos oito ferros purificados. Que são aquele ferro... É aquele... Aquele coisa lá de ferro. Na verdade, é de ouro. Pois se a gente vem clicar aqui, a gente consegue comprar o carinha que vai ficar esquentando os ferros. E que vai fazer o nosso dinheiro render muito mais. E também a gente pode comprar um minerador pra minerar os ferros e a gente ficar de boa descansando. E também, como eu fiz uma mineradinha em off. A gente conseguiu um total de... Mais de um baú de diodo. Tipo assim... Se a gente fizer isso daqui... Que a gente conseguiu um total de nove topazios. Quatro opal gemas. Que eu não sei como que fica a tradução. Safira gema. A gente conseguiu quatro. Jade. A gente conseguiu apenas três. Esmeralda apenas três. Lápis lazuli. Apenas quatro. Um dragonstone. E eu acho que isso custa dinheiro. E também não esquecendo do diamante e gema. E a gente pode seguir por duas escolhas. E a primeira é comprar um anão que pode melhorar nossas coisas. Eu me referi a isso daqui. E o segundo é que a gente pode vender pra esse carinha. Na verdade, eu vou comprar esse anão aqui que ele dá mais dinheiro ao vender. Que na qual, na teoria, é pra gerar mais dinheiro. E... É. Eu acho que ele está dando mais dinheiro. E fora esse anel, a gente, eu acho que não vai ser útil do restante. Então, vamos vender tudo pra esse carinha e ver quantos a gente vai conseguir. E ok. A gente agora está com 49 mil reais. Na qual, a gente pode comprar a picareta de diamante. E também fazer o upgrade na vila. Na mina que vai ser agora pra esse lado. E ok. Já acendeu a TNT. E está pronto a próxima área. E que um único diamante, nós dá um total de... Mais ou menos 60 reais. E também pra render mais, vamos comprar esse minerador. E ok. Se a gente vir aqui, nessa aba de progressos. A gente pode ver o que tudo a gente já conseguiu. Na qual, no momento, falta bem pouca coisa. E aqui na parte dos anéis, a gente não conseguiu nenhum. Além desse daqui. Ou seja, bora voltar a trabalhar. Mas antes, vamos vender tudo que a gente conseguiu até o momento. Pra ver quanto de dinheiro a gente vai conseguir. E ok. Nesse exato momento, a gente está com 32 mil reais. Na qual, a gente já pode comprar a última picareta do jogo. Que é bem bonita, por sinal. Na qual, ele quebra todos os minérios anteriores. Além de esmeralda. E também, rainbow army. Que é... É... Minério colorido. E ok, eu abri mais uns geodos. E a gente pode vender esse único geodo. Pra gente conseguir estar comprando a mina de esmeralda. Que vai ficar no lado do diamante. E ok, o construtor já colocou a TNT. E... Explodiu. Na qual, uma única esmeralda. Mas vai dar mais de 100 reais. E também, vamos comprar um minerador. Pra minerar pra nós de forma automática. E agora, vendendo essas últimas joias. A gente vai estar podendo comprar a última mina do jogo. Que é a mina rainbow. No caso, seria a mina arco-íris em português. E ok, o nosso construtor já liberou essa parte. E agora, já podemos viver. E quebrando um único bloco. Que demora bastante. Ok, poderia ser mais. Já dá pro gasto. Mas já dá pro gasto. Já que agora, faltam simples coisas. Que é colocar nossos trabalhadores pro level 50. Conseguir um mini kart externo. Eu não entendi muito bem. Conseguir 250 mil dólares. E conseguir 500 mil dólares. Que seria 1.500 mil reais. Enfim, isso vai demorar um pouco. E agora, vamos minerar em off. Pra conseguirmos os desafios. Ou seja, vamos fazer uma time lapse. E ok, se passou um tempo legal. E a gente conseguiu um total de 72 bagulhos de reino. Eu quis dizer, minérios. Conseguimos apenas 22 mil reais. A gente conseguiu muito geodos. Então, vamos ver o que a gente toda vai conseguir. E ok, eu abri todos os geodos. Que nos rendeu tudo isso daqui. Na qual, vendendo tudo isso. E estamos com 153 mil reais. Após vender tudo isso. Na qual, a gente precisa de 250 mil reais. Pra gente conseguir a primeira parte do desafio. Ou seja, talvez eu volte daqui um dia. Mas, a gente pode comprar alguns minérios. No caso, a gente não tem esse. E a gente não tem isso. Na qual, agora a gente pode estar comprando esses anéis. Como esse anel da Rute. Que eu não sei o que significa. Mas, ele tem alguma coisa a ver com o Fortnite. A gente também pode estar fazendo o upgrade dele. E também fazendo o upgrade para o último nível. A gente também tem esse daqui. Só que o meu anel de pra vender sumiu. Na verdade, eu havia guardado bem aqui dentro. Na qual, com o nosso anel de vendas. A gente pode estar colocando aqui. Até o nível máximo. Que é o nível 4. A gente também pode fazer o anel da mineração. Que também tem 4 níveis. Na verdade, eu vou fazer o quarto nível depois. Já que ele custa um onyx gem. Que é muito caro. A gente também pode fazer o anel do bônus. Semelhante a esse anel de mineração. Que também tem 4 níveis. E, ok. Pelo menos, estão faltando o anel do trabalhador. Na qual, a gente vai... É... Faltou um... Faltou o Dragneustone. Mas, também está faltando o... E, bem. Como vocês podem perceber. Já se passaram 2 horas e 53 minutos. E, adivinha. Alcumulou diversos geodos. Na qual, se a gente abrir esse baú. Está cheio de geodo. E, na qual, se a gente fizer isso. Ainda vai subir mais. Na qual, a gente pode fazer um processo muito mais fácil. Que é só despejar o geodo no chão e abrir. E, agora, basicamente, é só ficar clicando até que alguma hora vai vir alguma coisa. Vocês não têm noção de quantos geodos que é isso. Simplesmente, eu vou levar alguns minutos até que eu consiga abrir tudo. Ok. Pelo que tudo indica. Essa daqui é, basicamente, a última leva de blocos. Eu quis dizer geodos. E é. Mas, a gente conseguiu apenas um drag. Um geodo dracônico. Na qual, a gente iria precisar de mais alguns. Na qual, estava faltando o anel do bônus. Na qual, ele vai até o level 5. E, também, estava faltando o anel do upgrade. E, por fim, o anel do trabalhador. Na qual, ia apenas até o level 3. E, a gente conseguiu essa cheia One Ring. Na qual, é um anel só. E, pelo que eu entendi. Ele, simplesmente, dá todos os efeitos em apenas um. E, a gente finalizou com sucesso. Essa aba de anéis. E, agora, se a gente vender tudo. E, lembrando. A gente está com 154 mil reais nesse exato momento. A gente, até o momento, já conseguiu o segundo desafio. No caso, o primeiro, que era 250 mil reais. E, a gente agora está faltando muito menos de 30 mil reais. Na qual, se a gente vender esse anel de diamante. A gente conseguiu meio milhão de reais. E, por fim, vendendo essas gemas aqui. A gente conseguiu 656 mil reais. Na qual, agora, a gente pode simplesmente vender tudo. E, ok. Agora, vendendo esse último daqui. Estamos com 800 mil reais. Na qual, ainda não é um milhão. Na qual, ainda falta o de um milhão. E o de um bilhão de reais. Na qual, eu vou tentar upgrade-ar, no máximo, o nosso minerador. E, é. Começou a pegar fogo. Mas, eu consegui um tal de rainbow kart. Na qual, era esse daqui. Por algum motivo, está pegando fogo. E, ok. Eu consegui mais alguns jogos. Por conta da mineração. Eu acho que, agora, finalmente, iremos conseguir um milhão de reais. E, até o momento, estamos no level 40. E, falta exatamente... Dez leve, na qual, vou me custar um rinho. E, ok. No momento, conseguimos 800 mil reais. E, olha. Eu acho que, agora, a gente vai conseguir um milhão de reais. E, a gente ainda não conseguiu um milhão de reais. E, esse tipo de mapa, realmente, está demorando muito. Já que, já se passaram 3 horas e 19 minutos. E, ok. Agora, realmente, já está se passando muito tempo. Eu espero que, com isso, a gente consiga um milhão de reais. E, ok. Estamos, já, indo para os últimos. Se aparecer conquista no level, é porque a gente conseguiu. E, ok. Conseguimos um milhão de reais. Na qual, era o nosso objetivo. No total, estamos com um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil reais. Na qual, eu só acho que a gente não vai conseguir. E, é. Faltaram cinco. Ou seja, eu vou deixar meu computador ligado por algumas horas. E, amanhã, a gente volta. E, provavelmente, eu vou terminar esse vídeo amanhã. E, bem. Se passou bastante tempo. Na qual, a gente já conseguiu acumular quatro horas e meia. E, a gente conseguiu mais de mil e quinhentos bagulhos coloridos. Na qual, acho que a gente finalmente vai conseguir o valor para quitar aquele bagulho lá. E, ok. Estamos com setecentos mil e, é. Infelizmente, ainda não vai dar. Estamos com 49. E, está, nós faltando um total de... Uns duzentos mil reais. Mas, vindo aqui em nosso baú, a gente conseguiu acumular mais alguns inúmeros geodos. Para vocês terem noção. São muitos geodos. Eu já devo estar no segundo baú, talvez, só de abertura. Porque, se a gente fizer isso, deu certo. Ok. Eu acho que agora a gente vai conseguir tudo. Ok. Agora só falta vender esse dragão, esse gema de dragão. Esse onyx geodos que conseguimos o total, que ainda não é o suficiente para aquilo lá. E, conseguiu um gelo de rubi. E, a gente conseguiu. Não conseguiu. Talvez, se a gente vir vender, a gente consiga. Aí, é. A gente conseguiu. Agora, vindo aqui, a gente conseguiu o level máximo desse minerador. Só que tem um pequeno detalhe que agora é que eu vi. E, para a gente conseguir essa conquista, a gente precisa bigratear todos os nossos mineradores. Ou seja, vai levar um longo tempo. Ok. Infelizmente, a gente não vai conseguir terminar o desafio. E, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e valeu.